Onde quer que seja onde eles se afoguem Lá é onde eu vou ser mais forte Tanta dor, todo amor carreguei Angústia não vem Como a maré e se afogar aos meus pés Solto a mão do rio Deixo a luz bater no peito Após a tormenta eu emejo Onde quer que seja onde eles naufraguem Lá é onde está o que me move Tanto amor, toda dor Suportei A tristeza Vem com a maré e naufragar aos meus pés Solto a mão do reino Deixo que eu acaso leve Após a tormenta eu me ergo Onde quer que seja onde eles se afogam Onde quer que seja onde eles se afogam E o caos E o caos Juntos num só espaço É a vida É a vida E a morte É o que resta Dos destroços Que de mim Todas as flores marcam Todo amor se guarda Felicidade Felicidade Ao ver Solto os nós Na vela Deixo a mão Sentir a terra A mudança A mudança É estar em paz A mudança Que de mim